Dessa vez temos o Sweetie Ubasara enfrentando o Delta. Considerando que o Death apareceu no anime com o Sweetie U e não com o Delta, vamos ver se o Delta consegue assumir a posição dele no anime como o melhor usuário do Death. A batalha vai até 5 pontos. Caramba, olha o Merge super concentrado no centro da arena. Vamos ver como essa batalha contra dois Deaths vai se sair, mano. Uou, já era. Parece que o Solomon é mais pesado e faz o seu primeiro ponto, 1x0. Olha o Merge. Death Diablos é um Beyblade muito legal, muito bonito, mas ele desequilibra fácil e a ponta de borracha ao redor ali do Merge simplesmente drena a resistência dele muito rápido e ele não consegue ter tempo. E aí o Solomon leva, mesmo com um pouquinho de desequilíbrio, graças ao Fusion está 2x0. Uau, olha a investida que o Diablos deu. Não conseguiu atingir muito bem o oponente. E o Solomon é muito sólido, não tem como, cara. Olha só que defesa. Vai ficar para a resistência mais uma vez. Hum, dessa vez, 2x1. Parece que o Diablos voltou à batalha. Olha a investida do Merge, que bonita. E aí os dois vão para o centro da arena ao mesmo tempo. Que massa, cara. Death tem muito recuo, então em qualquer momento pode até rolar um overfinish. Ah, mas vai ser spin aí, hein? Já era para o Diablos. Ok, 3x1. Uau, o Merge investe mais o Death Solomon vai para cima num contra-ataque lindo para desestabilizar o oponente. Aparentemente conseguindo, hein? Os dois ficam no centro da arena agora com muito menos resistência graças àqueles golpes que eles deram um no outro. E... Ah, ok. 4 agora para o Solomon. Uou! É isso que eu queria ver. Merge. Que coisa linda. 4x2. Será que o Merge vai mais uma daquelas? Uuuh, ele tentou, hein? Mas não vai ser dessa vez. Aparentemente vai ser na resistência de novo. Vamos ver quem desequilibra primeiro. Lembrando que se o Solomon fizer, ele vence. Uuuuh! Nossa, não é que o Diablos consegue vencer 4x3. Olha só como o Diablos bateu e ficou incrivelmente estável no centro da arena. Merge fazendo seu trabalho, hein? Que da hora. Caramba, não é que ele empata, mano? Que overfinish incrível. Uau! Olha as investidas do Death Diablos, mano. Vamos ver se o Solomon vai aguentar. Vamos ver se o Diablos vai ter resistência suficiente. Não acredito que vai ficar para resistência no último round. Depois daquele overfinish lindo, mano. Delta ainda é o melhor usuário do Ring Death que nós poderíamos ter. Depois dessa virada insana, eu espero que você deixe um like aí no vídeo. E até a próxima. 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 Obrigado.